Salve rapaziada, Robson Farias mais uma vez trazendo um vídeo novo aqui no canal e mais uma vez estou numa pescaria maravilhosa, abençoada por Deus, na minha cidade de Guaratinguetá vamos ver o que sai hoje e o que Deus tem preparado para cada um de nós se você é novo aqui no canal e tem gostado do nosso conteúdo, peço por favor, se inscreva ajuda a gente aí, tá bom? Compartilhe, comente, ative o sininho de notificação para quando a gente lançar o vídeo, onde você tiver, o YouTube te notifica do nosso conteúdo, beleza? e para você que já é da casa, já sabe né gente, que like dá a hora mesmo para fortalecer a gente e fazer com que esse vídeo seja alcançado por outras pessoas, beleza? que Deus te abençoe, em nome de Jesus, bora para a pesca! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mais um nambarezinho. Menos um nambarezinho. Que burro! Que burro! Que burro! Nossa, gente! Que que é isso, velho? Olha que chapota de lambari, mano. Você é louco, mano. Você é doido? Que chapota, mano. Olha. Você é louco. Que que é isso, velho? 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 É? 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 Olha eles aí, esses caras pegam a lambarinha, olha. Ah, rapaz acabou de pegar ali ó, dá um ganchinho pra lá ver, o que é isso aí, trairinha? Não é praia não, olha já com draguzão hein, andando né, gostoso pra caramba isso aí, foi do lambarês tem como é gosto. É, lambarês é fogo mesmo. Aí, a sua apelida vai pegar agora no canal hein, no mundo inteiro ó, apareceu no canal ó, agora tá ferrado, todo mundo chama você de casa de concha. Tá dando bom aí? Eu quero saber se eu posso pôr o título do vídeo de cara de concha. Só é isso que eu quero saber. É isso aí que é o terror, que eu não gosto não. É isso aí que o rapaz pegou a atilapa aí, pegou a prainha, pô mano. Disse viva caralho? Ninguém gosta desse bicho, tá vendo bichão, ninguém gosta de você. Maimpoa, olha aí. Não vamo comer não. Não, não comi não. Eita bicho bravo! Fêmea. Esse aqui não pode levar não. Olha que bonitinho. Olha aí cara de concha, chega aí. Esse aqui é o jacundal, mas tá vendo? Esse aqui tá cheio de ova, né? Aí você tem que soltar, né? Porque se não soltar, amanhã você não pesca. Também não adianta cair, né? Nossa, vai cair! Nossa, os caras são bonitos. Eu vou comer um pão aí, já que vocês se oferecerem. Olha aí. Vai dar outra vez. Nossa! e esse cravo bem opa é trairinha é e aí chegou bem ó ó o da hora para brincar na não você é louco pegou o nosso conar tá Ah, pegou, cadê? Vem aqui, põe ali já, pum Aí, ó, mostra aí, olha aí Aí, ó, falou que o Felipe não pega aí, ó Aí, ó Tá aí, ó Ah, moleque Rapazado, hoje a pescaria tava top, hein Com o nosso amigo Robson aí Robson é o cara da pesca, hein, mano É nóis Se você combinar, é só chegar nele aí Demorou Acompanha ele lá, hein E aí, curte o link aí, entendeu? Deixa o seu life aí Deixa o seu life aí, é nóis É, aqui a gente não combinou nada A gente se conheceu hoje, né O Felipe, o Reinaldo Marco Antônio O Marquinha aqui Tava o pai deles ali no fundo ali também Tá, sério Responsável pela galera aí E é o seguinte, né, ô Felipe A gente se conhece O bom da pescaria é o seguinte Que a gente não tem esse negócio de Ah, eu quero ser melhor que você, tá ligado? Igual, tem vários esportes aí Um quer ser melhor que o outro Aqui não tem essa não, irmão Aqui a gente compartilha conhecimento Um empresta isso pro outro Empresta comida e tal E vamos levando Aqui é tudo na humildade, tá ligado? Então a gente chega na Alagoas A gente conhece os pescadores aí Vamos que vamos Pãozinho com mortandela Foi dividido aí, entendeu? Pãozinho com mortandela Ficou o vídeo inteiro jogando um verdinho Pra ele dar uma minhoca pro Felipe Pra ele dar uma minhoca pro Felipe Não Demorou, rapaziada Fiquem até com Deus Tchau